Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Meryl Ingeni e hoje eu estou aqui para responder uma pergunta que me fazem muito, seja nos comentários, e-mails que é, será que o homem precisa de carro para conquistar uma mulher? Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar E eu sempre deixo aqui embaixo, em banco de informação, vários links sendo que um deles aí é o Método Respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar e o grande amor da sua vida. O que eu vou falar aqui, na realidade, não é em nome de todas as mulheres é apenas a minha opinião e a minha percepção, que é o seguinte homem não precisa de nenhum bem material para conquistar uma mulher se fosse assim, gente, pobres não teriam mulheres e a gente vê aí que pobre tem um monte de mulher, às vezes ficam disputando o cara enfim, o que a mulher precisa sentir em relação ao homem é a segurança o cara não precisa ter dinheiro, ter carro, ter casa, mas a mulher precisa sentir nele uma segurança e precisa sentir nele assim, um cara que corre atrás das coisas, trabalhador, sabe? que tem uma visão de mundo interessante, que tem uma perspectiva de vida, sabe? que pensa no futuro, pensa em estudar, que tem ali o seu trabalho, corre atrás para crescer, para ser promovido dentro do trabalho porque pensa comigo, a segurança, ela vem da estabilidade, né? e a mulher mesmo que inconscientemente ela gosta de se sentir segura ainda que ela tenha a grana dela, óbvio que ela não vai querer um cara, que ela vai ficar bancando e aí tendo que pagar todas as contas da casa ela precisa sentir que esse cara é ponta firme, né? então assim, não é questão de carro, entende? é um outro contexto aí que você tem que se preocupar e nisso é interessante as coisas estão difíceis, às vezes o cara está desempregado tudo isso eu entendo mas assim, você está correndo atrás? isso ela vai ver muito ah, como é que é? está levantando cedo? está mandando currículo? a mulher, ela precisa dessa segurança precisa estar com um cara que ela sinta que não vai deixar ela na mão que ela sinta que é uma pessoa responsável acho que a palavra melhor é responsabilidade e comprometimento, tá? com ela, com a vida, enfim, com o crescimento pessoal dele e a gente nunca tem que parar de crescer crescer como ser humano, crescer profissionalmente crescer emocionalmente, né? buscar sempre ser uma pessoa mais madura e também não adianta, às vezes, o cara ter grana, sabe? ter um carro, ter uma puta estrutura e a mulher não se sente segura com ele porque a segurança não é uma questão de dinheiro somente, entende? é como você faz essa mulher se sentir a segurança, ela vem de quão confiável você é de quão amoroso do quanto você se importa com ela então vai muito além de dinheiro a gente tá vivendo num contexto onde dinheiro muitas mulheres têm, né? as mulheres hoje estão alcançando cargos aí altíssimos, né? tem mulher muito mais rica do que muito homem por aí então esse lance de que carro que vai fazer a diferença e hoje tem Uber hoje, gente, hoje metrô aqui em São Paulo as linhas de metrô estão se expandindo tem como você se transportar aí de várias maneiras imagina que uma pessoa vai ficar com outra só por causa de carro eu acho que quem faz isso e é óbvio que existem mulheres que pensam assim, infelizmente mas é uma pessoa muito limitada e aí você tem que pensar se vale a pena ficar com uma pessoa dessas porque com certeza vai ser uma pessoa encostada que vai ficar aí sugando a tua grana em vez de crescer o patrimônio junto com você em vez de produzir riqueza junto com você porque tanto homem quanto mulher tem que estar com pessoas que têm uma visão de crescimento não tô falando de ficar rico, não mas tô falando de ser uma pessoa próspera, assim, né? de conquistar um trampo legal de ter uma grana pra viver razoavelmente bem poder fazer uma viagem nas férias bacana poder, né, se vestir bem, comer em restaurantes legais quem não quer, né? eu acho que a gente trabalha, dá um duro danado aí a gente merece o melhor dessa terra merecemos sim é isso que você tem que pensar também coloque isso na sua cabeça e como que a gente vai conseguir isso? trabalhando trabalhando bastante com muito esforço, com muita dedicação com muito amor então, essa é a minha opinião, tá? pra resumir, não precisa de carro pra conquistar mulher nenhuma trabalhe com a sua comunicação trabalhe com o seu olhar trabalhe com a sua gentileza e com o seu companheirismo que eu tenho certeza que vai dar muito certo e você de casa, o que você acha disso tudo? me deixa aqui embaixo nos comentários porque eu quero saber se você gostou desse vídeo não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo isso é muito importante para o meu trabalho aqui no YouTube me siga lá nas redes sociais eu vou ficar muito feliz de ter você comigo um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante fique na paz e até a próxima! tchau! tchau!